Música Olá amigos do portal TV Prefeito.com Eu estou ao lado do candidato do BMDB, o Washington Reis O Washington Reis fez agora uma caminhada, um pouco a pouco aqui no bairro do Pilar E foi muito bem recebido Candidato Washington Reis, comece qual o balanço que são mais Desses 15 primeiros dias da campanha Meu filho amigo, da Dames, todos que estão ao dinheiro E se não continuar, é o momento que está Então eu preciso que você vote de boa, 13.663, 15, 8 Reis Até rimou, sentiu? Com muito amor, tenho certeza que nós vamos ganhar então Vamos ganhar com uma expressiva votação E luto, de muito trabalho, de tudo aquilo que nós fizemos E o número 36, estamos nessa caminhada junto com o Washington 15 O Tamponquinho e a população percebeu que a mudança não foi boa para a cidade E nós continuamos trabalhando Hoje, com o Estado Federal, eu tenho conseguido trazer muitos investimentos para Duque de Caxias E o povo entende que é o momento de retornar aquele trabalho Que desenvolveu Duque de Caxias de uma forma estruturante De uma forma transparente Oferecendo qualidade de vida à população Candidato Washington Reis, qual o principal problema da cidade? E de que maneira, assim que só subir, só vai buscar a solução, solucionar? Os problemas maiores hoje são de competência do Estado A questão da segurança, nós vamos fazer aqui na cidade um Billy Brother Colocar no mínimo 500 câmeras de monitoramento E pegar a barra municipal com a polícia militar E vamos trabalhar em parceria para o Estado Para combater essa questão da violência De furto, assaltos, enfim De tudo isso de ruim Que ainda uma pequena margem Prejudica toda a sociedade E a questão do abastecimento de água e de esgoto Vamos ouvir nosso amigo William Ferreira 3 minutos E vamos tratar de ser aqui Com muito carinho Vamos tratar no detalhe O povo não aguenta mais Quer dizer que nós vamos lutar Junto com a cidade Que é problema do Estado O problema é do prefeito E eu vou lutar para o governo Parabéns, muito obrigado A luta, a campanha continua Se Deus quiser Vamos ganhar Não vai ser uma vitória minha Vai ser o retorno do povo no poder Obrigado, ótimo